Porque ele tinha... Dá um exemplo aqui? Aqui, ó. Pô, calma, explica. Porque ele já te tomou rocutan e bebeu com rocutan, aí fodeu o fígado dele. Aí o que que acontece? Ele tava saindo do lugar lá e ele falou pra mim, eu vou trazer sua mala. No meio do caminho, quando ele tava chegando, o bocão me ligou e falou, ó. Bateu a brisa no Marco, tá louco. Não vai dar. Ele começa a falar tudo menos português. Ele fala tudo menos português. Sai nisso, eu falei, Boca, vê se o cabrito consegue fechar a minha mala e traz pra mim. Porque o voo era, mano, o voo era logo depois. Aí, aí você viu a situação, ajudou. Se não desse, então tava ali, eu ia pegar o Uber. Infelizmente, eu ia ter que pegar o Uber. Mas eu ia tá. Muito desviado. A tia fala com uma volta falando lá fora. Posso falar? Eu falo que tem um cara careca lá fora, culto com você. Quem? Eu não tenho sério segurança consigo nessa cara. Quem é o cara? Vai lá ver. Não sei se ele vai falar meu pau, não sei se é a pegadinha. Vai saber se ele fala meu pau, né? Eu não sei, né? Vai lá ver. Vai lá ver com a Brito. Vai lá ver que tem um suco. Ele vai ter que comprar um negócio, mas uma larga de cigarro. Ele não larga. Não. Ele não larga. Larga não? Não larga. Não consegue, com esse texto eu não vou morrer. Vai morrer então, Fred. Olha, é que ele não fede a nicotina, mas é horrível você dar uma pessoa que cheira a cigarro. Ele é doida? É? Ele não fede aonde? É o cheiro de... É que o nariz tá tampado, então, né? Por, nariz como esse, né? Dois lados. Dois lados. O nariz como esse, como que não cheira, Jacobo? O que? Não, eu tô com o nariz estupido, cara. Você tá estupido também. Ele cheira tanto o cheiro que ele não sabe nem o cheiro que ele tá cheirando. Que é, tanto... Ele cheira aqui no Rio Tietê, eu acho que o Tietê já... Ele tá cheirando o seu bala inteiro. Tá louco. Ele tá estupido, velho. Hã? Tá o que? Estupido. Ele ligou a chave do carro dele. O olho tá queimado, ele falou. Cala um pouco, ele só... Ele antes de entrar no carro... Tá queimado lá dentro. É. Com o narizão. Que estupido aí, meu amigo. E o caralho, vão pagar lá, o conceito do carro? Estupido. Estupido. Por que? Falaram que não foi lá. Pediu a câmera não. Pediu, falaram que eu não posso ver. E o que? Por isso que, ó... Sempre antes de entrar no balé, você olha o carro todinho. Quando for pegar, olha tudo de novo também. Eu sou chato pra caralho. Ah, agora eu vou fazer isso, mano. Eu digo pros caras, você quer que eu estacione? Se quiser, eu estacione. Se não, se aparecer uma raladinha aqui, vai ser pagar. Os caras estacionem. O chato, cara. O cara falou, não pode deixar que eu estacione. Por isso que ele tá assinando e eu vendo uma vaga dessa figura, assim, mano. E eu falo, deixa, deixa, deixa. Duro, tem que andar com, Duro. Aí, tem um carecão lá, papo reto agora. Tô falando com segurança lá. Ele já falou com segurança seu. Falou que ia falar com cabrito. Referente a uma... Vai ser uma dívida com a loja de bolo da sua mãe. Você vai resolver isso. Eu falei que você também não vende bolo de feijão, mas... Eu não tô brincando, ô cabrito. Eu não tô brincando, é sério mesmo. Já cheguei no mano, eu falei, se você botar a mão nele, o couro vai comer. Eu já falei pra ele. Ele falou, mano, só quero conversar com ele. Só isso. Você vai falar pra lá, cara? Vai lá, vai lá, vai lá. Dá aí. Dá a câmera. Vai lá, vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Parque, você confia em mim? Tô com segurança lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô entendendo nada, mas vamos falar pra porra. Não tem de porra nenhuma. O mano vai encostar a mão em você. O mano tá aí. Pera aí. Não tá não. Ele vai pagar contra, viu? Cadê? 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 Cadê o mano careca? Careca ali? Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Chega aí, amigo. Troca ideia na moral com ele, certo? Sem crenca, você tá ligado? Você acha que é certa essa parada, mano? O quê? Não, não precisa nem cumprimentar, mano. Você acha que é certa essa parada? Não, converse com o mano. O que deu? Não. O problema é com a loja de bolo lá, mano. Você tá devendo o pessoal. Devendo de quê? Comigo. Eu tô te devendo? Sim. Que dia? Loja de bolo lá de São Bernardo, não é? Aonde? São Bernardo. São Bernardo? É. É Santander, a divisa, né? Eu não tô te vendo. Pera aí. Tu tá confundindo errado aí, pai. Não. Pra sua família, eu falei. Chega aqui, sai do meio da rua. Não, na moral, nós tá em live, tá ligado? Troca ideia na moral pra resolver. Quanto que é a brincadeira aí? É dez contas. Que tu tá devendo o quê? É quanto? É dez mil? Dez contas. É de mercadoria? Tá devendo o cara aí. Esse cara tá me sigando. Não é pra trocar ideia na moral? Troca ideia. Eu tô conversando com você, mano. Cadê troca ideia? Eu tô conversando com você, mano. Tô conversando com você, mano. Não, não. Calma aí. Você acha certo? Esse cara tá me comprando aqui. Você acha certo? Ele também tá vendo. Você acha certo? Tô parado? Eu tô te vendo. Você, mano. Na moral. Que isso? Calma aí, calma aí. Aqui não, hein? Calma aí. Ó, ô, ô, careca. Não vai resolver essas ideias. Não vai ficar... Não vai dever ninguém. Calma, não vai resolver na moral. Relaxa. Cabrito, liga pra sua mãe e vê o que tá pegando. Não é brincadeira, não. Caralho, mano. Vem aqui atrás de você. Resolve o bagulho, truta. Troca ideia na moral com ele aí, viu, rapaziada? Que é certo é certo. Não vai resolver. E aí, ô, tá ligado. Não vem ciscar nada do Cabrito, não. Viu, irmão? Fechou? Vê se tá armado. Isso. Vê aí direitinho. Revista ele aí na moral. Falei pra você, irmão. Falei pra você que o couro tá comendo. É, vendendo bolo não é pilantra. Raulzinho, safado. Olha, rapaziada. Tô falando pra vocês. Tô falando. E aí, cara? Ai, ai, ai. Esse cara acha que eu sou otário. Tanto que todos vem vendo porra nenhuma. Vê aí essa ideia dele, Cabrito. Vocês viram aí, chato. É, não, meu Deus. Olha, cara. Pra isso aí, você ganha. Não tem que abrir. Não tem que ser mil, cara. Não tem que ser mil pra pagar. Não tem que ser mil pra pagar. Caralho. Vou tá lá, meu mal. Vai pagar. Que isso aí? Isso aqui é a carinha dele aqui. Falou que você ia pagar ele e só pediu. Vai pra cima, seu louco. Vai pra cima. Viado, essa vida não vai levar nada. Pode comer, viado. Mata que tá te matando. Você falou que tava com fome, mas não tanto, né? Não, amassa, amassa. Amassa, 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 galera. Eu amassei demais. Amassei demais, galera. Eu comi, 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 galera. Eu comecei demais, galera. Cara, que delícia, pai. Olha, que delícia, mano. Olha, com a mesma cara que veio aqui, você for comer. Olha, isso aí, é carinho. Só que agora tá aí. Isso é carinho. Parece carinho. Tá barato demais, galera. Bota de mão. Você é ligeiro, irmão, você é ligeiro, irmão. Você é ligeiro, irmão, você é ligeiro, você é ligeiro. Você é ligeiro, viu? Mente bilionária, irmão, irmão. Você tem uma mente bilionária. Parabéns. Parabéns. Eu não vou conseguir comer tudo isso aqui, não. Qual é a minha ideia? O que aconteceu lá, irmão? O que aconteceu aí? Você voltou mais vermelho que tudo e nervoso. Tá tremendo aqui, ó. Bota a mão pra frente assim, ó. Olha lá, olha lá. Ó, tremendo, filho. Calma, você tá com nós. Tá tão frio, pai. Segurança do John já tá lá na pana do cara lá, fio. Posso roubar seu lugar um pouquinho? Apaixonada no cabrito, família. Apaixonada. Hoje eu quero ver vocês beijando na boca. Você e o cabrito. O que você fez? Irmão, e aí? A mercadoria dos bolos da sua mãe. Você não vai arcar com as consequências, não? Minha família pede pra emprestar. Tu acha que era? Amigão, pediu o bagulho e não pagou, pô. Eu não sou rico, eu não sou milionário. Eu tenho que pagar dinheiro, pô. Fih, ah, passando vergonha na internet, tá? Depois que tá falando de mim, cadê agora? Paga, 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 filha da puta. Você agora que ia pagar tudo? É, paga, caralho. Duro do caralho. Tu também te vindo mil reais. Tô devendo, você que me deve mil reais, fio. Vai. Vai pagar o cara, mano. Vai pagar o careca lá, amigão. Vambora, fio. Ele tá te esperando lá, ó. Ah, cara, deixa eu te foda. Eu te ficaria, ó. Tá perdendo tempo, um otário, ó. Liga pra sua mãe, fio. Bora, né? Deixa eu ir pra mim, pra usar o cara ali. Ei, 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 ei. Chega cobrando, chega cobrando a milhão de novo. Vai, vai, vai. Chega a milhão, chega a milhão quando ele vir ali. Ó. O cara tá querendo falar com tu ali ainda. Quer falar com tu ainda. Aham. Tá certo, irmão. O cara quer falar com você ainda, cara. Quer falar comigo, ó. Oi, meu parceiro. Na moral, na moral mesmo. Na moral. Vai resolver ou não vai? Por quê? Ele tá falando sério, mãe, hein? Eu não vou te pagar. Tu vai fazer o quê comigo, então? Você escuta os outros? Você escuta os outros? Calma aí, 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 calma aí. Eu tô medo. Vai te tomar no cu. Tu acha que eu sou um otário só? Caralho, tá mandando o cara tomar no cu, cara. João, eu já percebi que é droga. Eu sou fogo não, rapaz. Caralho, cabrito. Quando te pegarem na rua... Ó, ó. Eu sou lixeiro, pai. Quando te pegarem na rua, tu vai ver. O cara tá puto com você aí, cabrito. Ele ficou nervoso. Ficou nervoso, tá nervosinho lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara tá lá. O cara vai... Vê se ele sai. Vê se ele sai. Vê se ele sai. Vê se ele sai.